Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um elefantinho de lembrancinha, chaveirinho. Então, a gente vai começar cortando os moldes. Eu vou deixar o link dos moldes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí a gente vai usar a cola de silicone pra colar essas partezinhas da orelha. Eu vou usar a cola de silicone também pra colar o elefantinho, mas quem quiser pode usar a cola quente também ou outro tipo de cola que você já esteja acostumado. A cola de silicone, ela funciona muito bem e o bom é que ela não queima a mão, né? Mede ali pra ficar sempre bem certinho. E o rostinho a gente vai casear ele, tá? Eu vou começar pela cabecinha pra ficar escondidinho o acabamento. E o caseado é bem simples, ó, não tem segredo. Quem ainda não sabe, passou uma vez nas duas pecinhas, fez um nózinho de arremate, é só aí continuar da mesma forma, ó. Enfia a agulha por baixo, passa a agulha na argolinha e puxa. E aí eu vou fazer isso em toda a cabecinha e vou deixar um espaço aberto pra gente encher. Ó, terminei um espacinho, vou encher com manta acrílica siliconada, peça de enchimento de boneca. Enche sempre a peça bem, tá gente? Pra ela não ficar xoxa, assim, meia murcha, meia dando preguinhas. Então sempre enche bastante mesmo, o máximo que você conseguir. Terminei, vou acabar de fazer o caseado no rostinho. Se você não souber fazer o caseado, faz a linha avô, tá? Não tem problema não, fica bonitinho do mesmo jeito. Esse elefantinho, a gente vai fazer só o rostinho dele, né? Eles usam muito pra fazer aquelas peças da arca de Noé, pra enfeite de porta, né? Aí a gente vai usar ele aqui num chaveirinho pra fazer de lembrancinha, dar de lembrancinha. Mas se você pode usar a criatividade, põe em qualquer lugar que você queira. Toalhinha, em rostinho, em fralda, fica bem bonitinho. Pode colar também em algum enfeite. E eu usei essa cor azul, tô usando o feltro. E usei a cor azul, mas você pode cortar ele da cor que você preferir. Vou arrematar, arremato duas vezes pra ficar bem firminha. Normal, né? A nossa linha dá uma emboladinha, isso é normal. Passo por trás pra esconder a linha. E também pra aproveitar e a gente pregar... Ó, vou deixar ela aqui presinha pra gente aproveitar ela depois. Vou fazer a mesma coisa na tromba do elefante. Baseadinho. Prendi a linha, é só fazer e encher com a manta, igual o rostinho. Ó, tá pronta. Na tromba, a gente vai fazer uns detalhezinhos. Só pra marcar a tromba. Quem não quiser, não precisa, tá? Entrei numa quininha da tromba e vou sair na outra, ó. Dá uma puxadinha pra dar uma leve apertadinha. E vou fazer isso nas outras quininhas, ó. E aí, eu vou voltar essa linha pra cima pra fazer um acabamento. Saí com a linha, escondi ela, cortei e pronto. Com essa linha que eu deixei atrás, a gente vai pôr os olhinhos. Então, puxa a linha, põe na agulha, puxa e deixa as duas juntinhas pra ficar mais reforçado. Vou sair na frente, nessa, tá? Onde vai ficar a tromba, pra gente saber onde vai pôr o olhinho. Eu fiz uma marquinha com o lápis pra ajudar. Ó, eu tenho duas miçanguinhas pretas. Quem quiser, pode fazer o olhinho com tinta também. Tinta de tecido. Ou com caneta permanente. Se não tiver as miçangas. Eu vou marcar onde vai ficar o olhinho, primeiro, com a linha. Pra ficar mais fundinho. Tá? Sempre entro e volto no mesmo buraquinho. Tento entrar e voltar quase no mesmo buraquinho. De trás e da frente, né? E aí, atrás, a gente vai arrematar. E com essa mesma linha, a gente vai pregar a argolinha de chaveirinho. É só entrar e sair várias vezes dentro da argolinha, pra ficar bem firminho. Quem não tiver essa argolinha no chaveiro, né? Naquela argolinha do chaveiro, pode também colar uma fitinha e depois pôr a argolinha. Fica bonitinho também. E aí, arrematamos, tiramos a linha, tá pronto. Eu vou usar tinta de tecido rosa, pra fazer ali uma leve bochechinha nele. Essa técnica é aquela do pincel sujinho, que a gente tira o excesso e passa na bochechinha. Quem quiser pode usar blush também. E se não quiser fazer a bochechinha, também não precisa. O feltro, ele sempre solta, quando você faz isso, uns pelinhos, tá? A gente corta esse excesso de pelinho, pra deixar bem lisinho. Vamos colar as orelhinhas. Eu vou usar cola de silicone. Como eu disse, quem quiser pode usar cola quente, tá? A cola de silicone, o problema dela é que ela demora um pouquinho mais pra secar do que a cola quente. Então, você tem que segurar um pouquinho mais. A trombinha também, eu vou usar a cola de silicone. E aí, segura bem, tá? Eu vou usar lã pra fazer o cabelinho. Essa minha lã, ela é multicoloridinha. Tem rosinha, verde, amarelo, azul. Vou dar oito voltas no meu dedo. E vou amarrar, ó, passando por entre os dedos. É só dar um nózinho. E cortar as pontinhas. Como se fosse fazer um pompom. E aí, eu vou colar com cola quente aqui. Porque fica bem coladinho. Vou dar um pinguinho em cima, pra dar uma arrupiadinha no cabelinho dele. E aí, como a minha trombinha, eu achei que ficou um pouquinho levantadinha, parecendo um buraquinho entre o rostinho e ela. Eu resolvi passar um pinguinho de cola quente aqui também. E tá pronto, gente. Muito fofinha. Dá uma lembrancinha super fofa. Aniversário, nascimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.